Mundo ESG, com Sônia Consiglio. A Sônia Consiglio chegando, especialista em sustentabilidade pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Pacto Global da ONU. E hoje, Sônia Consiglio comenta, junto com Mauro Talhaferri, como o Departamento de Recursos Humanos das Empresas lida com os assuntos relacionados à Agenda ESG. Vamos ouvir. Segunda-feira, começando uma nova semana. E, Sônia, vamos lá para a terceira parte, a terceira semana, daquele pupurri que você nos propôs, com temas variados sobre a Agenda ESG. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a relação da Agenda ESG e o pessoal de Recursos Humanos. Como é que se dá essa relação? É isso, Mauro. Muito bom que a gente vai falar disso, porque RH é uma área fundamental para o avanço da Agenda ESG nas empresas. Primeiro, conceitualmente, sempre é importante que todas as áreas devem se envolver. A gente diz que ESG é uma pauta transversal, ou seja, todo mundo tem responsabilidade. Mas, quando a gente fala de RH, é a área que trata das pessoas, que ajuda a criar cultura corporativa. Então, ela vai na veia para que essas questões, de fato, entrem no dia a dia, na prática de todos os departamentos da empresa. No fim, é ela que ajuda a fazer os funcionários entenderem, por meio de treinamento, de workshop, por sensibilização, porque tudo isso é importante. E olha só, além de toda essa questão da cultura, tem quatro processos-chave em que RH é o líder e que ajuda a criar cultura de sustentabilidade, segundo uma pesquisa do Pacto Global da ONU e da Russell Reynolds. São elas, Mauro. Seleção de executivos, ou seja, na hora que você contrata os novos executivos e executivos, você está percebendo e checando se eles têm a noção da importância dessa agenda? Seleção de executivos, sucessão, da mesma forma, quem é o próximo presidente, quem é o próximo vice-presidente, eles estão atentos e elas a essas questões? Incentivos, remuneração variável, cada vez mais trazendo critérios ESG. É o walk the talk, né, Mauro? Se isso é importante na hora de remunerar, eu também vou considerar. E, por fim, desenvolvimento, que eu já falei um pouco, que é no treinamento das pessoas. Então, veja, RH, além de toda a questão que a gente tem ali do tratamento das pessoas, tem processos práticos que ajudam a criar cultura. E você já falou aqui pra gente da importância do envolvimento, da importância fundamental do envolvimento das lideranças na agenda ESG. Quer dizer, o RH, por esses quatro pontos que você está trazendo aqui pra gente, atua diretamente com esses líderes, né? Não tenha dúvida. Se o líder não entende a importância disso, eu digo que a gente vai demorar o triplo do tempo e gastar o dobro de energia. Então, líder tem que entender. E é isso que a gente fala, o workshop de lideranças, na hora que está desenvolvendo essas lideranças, trazer todos esses conceitos. Tá dado o recado. Até amanhã, Sônia.